Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Marinho, Jornal X, notícias até o fim, edição 1627 de hoje, quarta-feira, 8 de junho de 2011, vamos ao nosso chefe. Mulher, a sua chefia da Casa Civil. Palote, agora é o desempregado, de 20 milhões de reais. Bombeios, 350 reais à vista. Militares presos raspam o cabelo, deixando o número 459. Referência aos princípios de invasão ao quartel. Essas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico. Hoje tem seu número 4, a promoção 60 anos de um dia. Promoção nos 60 anos, grátis. Hoje tem cartela bônus, você ainda pode começar. Conheção exclusiva com a qualidade Mondaine. Mondaine, pegue sua cartela na página 56 de um dia. Juntou, trocou, ganhou. Juntando em cinco seus, você receberá um relógio. Da marca Mondaine, ok? E o seu da promoção Mulher Moderna está na página 54 de um dia. O Jornal André Marinho começa. Compre um jornal o dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do jornal o dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o jornal o dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br E o dia, em Jerusalém, certo dia, um homem e sua mulher foram tirar umas férias em Jerusalém. Próximo, mais ou menos, à terra onde Jesus nasceu, que foi em Belém. Mas decidiu levar sua sogra junto. Chegando lá, passaram os dois dias, deu um derrame na velha e ela acabou morrendo. Daí, um homem falou, para enterrá-la aqui, vai custar mil reais. Se você levar-la para o Brasil, o enterro vai custar cinco mil. O homem exclamou, dizendo, Ah, vou levá-la para o Brasil. E o coveu, ué, por quê? E o... e o gênero? Ah, porque aqui nesta terra já ressuscitou um. As notícias, por favor. This guy has a 12-second pay, perfect for delivering a PSA. One, two, three, seven, this is a film. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal Chico de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Mulher assume chefia da Casa Civil. Palotti agora é o desempregado de 20 milhões de reais. Ficou barato para o ministro-chefe da Casa Civil a saída do governo. Substituído pela senadora Gleici Hoffman, Antônio Palotti não teve de responder à investigação sobre o aumento de 20 vezes de seu patrimônio em 4 anos. Detalhes entre as páginas 18 e 20 do dia. Na página 24, na sessão de economia, professor, estado, paga hora extra de 800 reais e bônus por difícil acesso. Na página 51, na sessão de saúde, ração humana não emagrece e nome está proibido, diz o governo federal. Nas páginas 4 e 5 e na página 8, na coluna do informe do dia, bombeios, 350 reais à vista. Militares presos raspam cabelo, deixando o número 439, referência aos punios por invasão à quartel. O paramento de gratificação do Vale Transporte está em estudo pelo governo do estado. Juíza que negou relaxamento de prisão militar, e os presos considerou uma lástima invasão de quartel. Nas páginas 40 e 41, na sessão ataque, Vascão de Felipe decide hoje a Copa do Brasil contra o Curitiba, lá no Coteira, lá em Curitiba. O Vasco, na quarta-feira passada, venceu o Curitiba em São Januário, aqui no Rio, por 1 a 0. E o Vasco pode perder por um gol de diferença, desde que seja 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3. Sim, pois 1 a 0 para o Curitiba, pênaltis. O empate, o Vasco campeão. Agora, a vitória do Curitiba por 2 a 0, em diante, 2 a 0, 3 a 0, enfim, ou 3 a 1, ou 4 a 2, aí o Curitiba garante a vitória. Ronaldo se despede, Brasil bate Romênia e Mano convoca a seleção. Quem fez o gol contra a Romênia foi o Fred. Detalhes nas páginas 46 e 47, ainda na sessão ataque. Ok? Bom, e agora as notícias do site Ofuxico. Muito bem. Cássia Kis e Matheus Solano se unem pela liberdade dos bombeiros do Rio. Sérgio Maroni postou o link do vídeo, que já está entre os assuntos mais comentados do Twitter. Cássia Kis Magro, Matheus Solano, Sérgio Maroni e mais artistas se reuniram para fazer um clipe em apoio aos bombeiros do Rio de Janeiro, que foram presos após a ocupação do quartel, ou no quartel central. Os bombeiros pedem o reajuste salarial, pois recebem 950 reais sem direito à ajuda de custo. Inconformados com a situação dos nossos gerais, os artistas desabafaram, pedindo a liberdade dos bombeiros. A primeira a aparecer no vídeo é Cássia Kis Magro. Ela comenta que tem seis filhos e diz que precisa trabalhar duplo para sustentá-los. A atriz do Norte de Assopro comenta que é impossível sobreviver com um salário de 950 reais. Meu nome é Cássia Kis, eu sou atriz, tenho 53 anos, sou casada e tenho seis filhos. Eu e meu marido trabalhamos duro para podermos ter dinheiro para sustentar os nossos filhos, para educar os nossos filhos, para fazermos deles cidadãos. Não se sobrevive com um salário de 950 reais por mês. Apoiemos tudo o que os bombeiros fizeram até agora. Exigimos a liberdade de todos eles. Em nome de um país amado, liberdade para todos. Protestou. A infantura que aparece logo em seguida, diz que os bombeiros pertencem a uma instituição séria e pede para o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabalfini, volte atrás de sua decisão. Elisabeth Savala defende apostoras profissionais e diz que nunca ouviu falar de nenhum tipo de improbidade vindo dos bombeiros e defende que eles devem ser soltos, pois não são bandidos. Deveia repensar a respeito desses homens que estão na cadeia, disse ela, que ainda pede para que a população use uma fita vermelha para mostrar que estão a favor dos bombeiros. Mateus Solano também se manifestou e diz que espera uma democracia mais justa para sua filha. Meu nome é Mateus Solano, sou ator e pai de uma menina de sete meses e para ela espero uma democracia mais justa, que respeite o seu cidadão, que são, afinal de contas, a razão de ser de uma nação. Há muito tempo que a gente não viu um grupo como os bombeiros que estão lutando pelos seus direitos. Não há nada que justifique toda essa sanção da liberdade. Sérgio Maroni declara seu apoio à classe trabalhadora e aos seus familiares e diz ainda que a população precisa se inspirar nos bombeiros. Estou aqui como cidadão brasileiro. Como cidadão, acho inadmissível que não haja um reajuste agora desse salário numa cidade em que a gente gasta milhões em uma ciclovia, um bilhão na cidade da música. Eu queria pedir ao governador que abrisse um diálogo e recebesse essa categoria. Eu queria dar o maior apoio aos famílios dos bombeiros e a todos os bombeiros e pedir para a população que tome isso como exemplo para que a gente corra atrás dos nossos direitos. O vídeo foi intitulado de Jogo da Velha Rio Vermelho e foi editado inteiro com a cor vermelha. O protesto foi postado por Sérgio Maroni e foi tão bem aceito pela população que já está entre os assuntos mais comentados do Twitter. Tais Fersosa, que se diz bem resolvida com o passado ou presente, a atriz disse que está em uma fase iluminada. Tais Fersosa, no ar, em Vizem Jogo da Record, posou para a revista Ola desta semana e definiu sua fase atual como iluminada. Não apenas por conta do visual platinado que exibiu para sua personagem Patricinha, mas também pelo sucesso que tem experimentado na Vila Nossa. Feliz com o namorado do CL, com quem está quase um ano, a atriz disse ter deixado para trás o turbulento fim precoce de seu casamento com o ator Joaquim Lopes, que está no ar em O Morte da Sopra da Globo e atualmente namora a Paula Oliveira, a Mariana de Certo do Coração. Acredito no amor, no casamento. Estou bem resolvida com o passado e com o presente, disse Thais, que completa 15 anos de carreira se sentindo plena. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Tchau! Tchau!